Olá turminha, tudo bem com vocês? Olha só, estamos iniciando mais um dia. Bom dia com alegria, bom dia com cantoria, bom dia com alegria, bom dia com cantoria. Cantando esta canção, eu vou batendo as mãos, cantando esta canção, eu bato os pés no chão. Boa tarde com alegria, boa tarde com cantoria, boa tarde com alegria, boa tarde com cantoria. Cantando esta canção, eu vou batendo as mãos, cantando esta canção, eu bato os pés no chão.